Mais uma empresa chegando com vagas de empregos. Agora é a vez da ReRap. ReRap divulga novas vagas de empregos pelo país. Faça sua inscrição pela internet. Vamos à matéria. A empresa especializada na venda de brinquedos anuncia o site com vagas de emprego para atuação em diversas regiões do país. Ouçam para ter mais detalhes e saber como realizar a sua inscrição. Sobre a ReRap Brinquedos. A empresa é uma rede varejista de brinquedos no Brasil. Fundada em 1988 pelo pediatra Ricardo Sayon. Sua mulher, Juanita Sayon, e o administrador de empresas Roberto Saba. Atualmente possui mais de 200 lojas em todos os estados do Brasil. Benefícios da ReRap. Vale destacar que eles podem variar de acordo com o cargo, mas os principais são assistências médica e odontológica e vales alimentação e transporte. As vagas estão distribuídas pelas seguintes localidades. Confira a seguir. Alguns dos cargos disponíveis pela ReRap. Analista de comunicação interna pleno. Analista de infraestrutura sênior. Aprendiz. Auxiliar de loja. Auxiliar de loja PCD. Caixa. Caixa PCD. Consultor comercial. Coordenador de segurança da informação. Especialista de BI. Especialista de sistemas SAP. Estoquista. Gerente de loja. Gerente de sistemas de TI. Operador de vendas. E operador de vendas PCD. Vale destacar que são dezenas de oportunidades para o cargo de auxiliar de loja e operador de vendas para diferentes localidades. Eu andei. Eu cliquei. Lembrando também. Antes. Lembrando que sempre eu clico no link e acesso para ver se realmente as vagas estão lá no site das empresas. Então vocês podem clicar sem problema nenhum no link que sempre estará disponibilizado aqui embaixo na descrição do vídeo para que vocês tenham acesso às vagas e ao site das empresas. Beleza? Eu dei uma olhada lá no site da Rehap e estão disponíveis, melhor dizendo, 111 vagas de empregos. Vale a pena dar uma conferida. Você que procura uma vaga no comércio. Seguindo. Como realizar a inscrição na Rehap. Os candidatos que tem o interesse nas vagas de empregos devem acessar o link do portal de vagas da Rehap. Através do portal podem ter informações sobre as responsabilidades e atribuições para cada cargo de forma detalhada. Envie o seu cadastro e boa sorte. Fortalecendo a informação de que eu sempre clico no link e observo se realmente as vagas estão lá no site das empresas e se o link não é nenhum link com vírus. Então vocês podem clicar sem problemas. Está tudo liberado. Beleza? Então a Rehap divulga novas vagas de empregos pelo país. As inscrições são feitas pela internet. Peço a todos que se inscrevam no canal clicando aqui do lado no card para que vocês sejam direcionados ao botão inscrever-se. Peço também que clique no joinha para que os nossos vídeos e o canal cheguem no maior número de amigos e amigas possível. Peço ainda que ative o sininho para que receba as notificações de vídeos novos a qualquer momento. Um forte abraço a todos. Boa sorte no processo seletivo. Até a próxima. AdSomos.